Turma, acabei de receber a minha primeira máquina industrial, comprei na SM Shop das Máquinas. Foi um atendimento rápido, chegou mais rápido ainda e agora vou mostrar pra vocês como é você adquirir uma coisa que você tanto ama. Você vai ver agora o passo a passo dela sendo aberta e sendo montada. Então vem comigo, acompanha essa entrega da SM Shop das Máquinas. Quer um desconto? Então acessa aqui embaixo que você pode ter. Turma, meu ajudante chegou. Olha, abrindo, vamos lá? Vamos ver o que tem dentro, olha, olha, olha. Aí gente, a minha Jack A2. Opa! Agora é a bancada, gente, olha, vamos abrir a bancada, vamos lá. Ó, vamos lá. Muita madeira, gente. Muito espaço, muito tecido vai passar em cima dessa bancada, hein? É espetáculo, não tá? Tá, tá, beleza, olha. Tirando, tirando o plástico bolha. Eu vou chegar ao ponto, gente, só de encaixar ela, tá? Porque a parte de colocar óleo, a parte de funcionar, aí vai ser só entre mim e você aí, tá bom? Ó, isso. Agora segura aí que eu vou pegar a máquina com ele, que sozinho a gente não coloca não, tá bom? Ela é muito pesada, segura aí. Gente, aí, ó, tirei a caixa, eu sou auxiliar técnica, nossa. Aí. Ih, tem um plástico aqui, ó. Pera aí, gente, tem um plástico aqui. Tirei o plástico. Agora vamos ver aqui encaixar ela. Isso. Gente, olha que espetáculo, gente. Pois é, gente, eu vou ver como é que bota óleo e tudo pra depois ensinar pra vocês como é que mexe nela, tá bom? Aí. Terminei, montei, olha só, tá? A SM Shopping facilitou a minha vida pra adquirir essa belezura da Jack A2. Você também pode ter uma, é só acessar o link aqui embaixo e você pode ter um lindo desconto, tá certo? É uma parceria. SM Shopping das Máquinas com a TV Cláudia Velasco. Tô aguardando seu contato pra ter uma maravilha dessa aqui, tá certo? Eu fui, mas eu volto.